Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil pra descobrir o melhor lugar até em alto mar. E se a natureza, isso é, vixi tu. Fala rapaziada, muito bom dia. Bom dia, começando aí mais um programa Fishing Tour na TV. Hoje a gente tá longe de casa, hein? Nós estamos na cidade de Planaltina, interiorzão de Goiás. Pô, aos menos uns 80 quilômetros depois de Brasília, ainda sentido Formosa. Nós estamos no pesqueiro Tio Chico. Uma novidade que o Fishing Tour tá trazendo pra vocês. E a peixada feito louco, não tem uma mãozada de ração aqui. Tambaqui, Tambacu, Pirarara, Jundiá, tudo comendo aqui. Como eu falei, pesqueiro Tio Chico. Interiorzão de Goiás, Planaltina. Uma ótima opção de pesca, lazer, restaurante pra toda a família. Relatos de grandes peixes, nunca vim aqui. Não conheço ninguém que já veio aqui. Tudo novo, eu não tenho a mínima ideia de como vai ser a pescaria. Tô começando a arrumar as coisas e a peixada é louca. Daqui a pouquinho tem pescaria pra vocês no Fishing Tour na TV. Bora pescar! Aí, galera! Eu dei um arremesso com a cevadeira pra cevar e eu dei um arremesso com a isca. Eu tô com um robozinho, o RoboFish marrom com a miçanga, bolinha de futebol vermelha. Segundo arremesso, só tem peixe grande comendo a ceva devagarzinho. Verde, preto. Tô vendo peixe aqui comendo a casa dos seus 15, 18, 20 mil, fácil. Bastante peixe assim, viu? Aí, é bom, né? Segundo arremesso. Menos de 10 minutos de pescaria aqui no pesqueiro Tio Chico. E já com o peixinho bão na ponta da linha. Você tem dúvidas que nosso dia vai ser bom de peixe? Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ser um espetáculo de pescaria aqui no Tio Chico. Planaltina, Goiás. Nós estamos, se não me engano, a 28 quilômetros de Planaltina. Pra quem vem de Brasília, passa a Planaltina, sentido Formosa, 28 quilômetros. Faz o retorno, a entrada do pesqueiro. Tem um quilômetro de estrada de chão, mais ou menos. Lindo tapete. Cara, estrutura maravilhosa. Na hora do almoço eu vou parar de pescar e vou mostrar a estrutura pra vocês. Relatos. Lembra, o rapaz que trabalha aqui. Tambacusa e Tambaquista que chegam a 35. Pirarara tem bastante de 10, 12 quilos e tem duas grandes. Uma na casa dos 30 e uma na casa dos 45 a 50 quilos. São duas grandes. Mas Tambaquista e Tambaquista tem uma infinidade. Tilápias. Tem tilápias aqui que são 4, 5, 6 quilos. Quer dizer, vai ser uma pescaria boa. Eu ia tentar a tilápia logo cedo no flyzinho, mas eu cheguei aqui e vi essa quantidade de Tamba na superfície. Tem como não. Escapou o peixe. Eu vou arremessar de novo, daqui a pouco ainda mais peixe pra vocês. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Cês tão vendo isso, ó? Era pra ser a pescaria de Tilápia. Mas não vai dar Sobrou sol, finalzinho do beck Era pra pegar a tilápia Quem que aparece? Verdão Paz, eu perdi boa parte da manhã Atrás das tilápias Mas muita tilápia grande Pode cair pra mim, por favor Muita tilápia grande Agora eu resolvi Atrás dos tambas Salsicha flutuando Você joga 4 pedaços de salsicha aqui 3, 4, 5 metros da margem Do lado Só o verdão Verde grande, 15 quilos, 20 quilos, absurdo Salsicha flutuando Leveu umas 3 tarracadas Perdi a fisgada Aí eu coloquei um pedacinho menor de salsicha Estou puxando 9 5 centímetros de profundidade Com a boiaguia rosa Pegou duas vezes Ele pega, afunda a boiaguia e solta Beleza Ele encostou a boca Ele puxou a boiaguia Eu chasquei o beijo do bicho É um verde bonito Nem precisa falar quem está lá embaixo Vocês sabem, vocês sabem O tal do verde é Ó Outro pesqueiro novo Que o Fichentura está trazendo para vocês E outro pesqueiro Que ó Eu vejo um preto Para 30 verdes na superfície 30 para 1 Só para vocês terem ideia Muito verde grande Média alta, galera Cada lombo que está subindo Vocês não tem noção Tentei na cevadeira O peixe está com um pouco medo de boi ainda Está demorando para subir Mesmo com o chicote grande Só que a salsicha flutuando aqui Eu vi resultado bem mais rápido Ele está longe Mas longe Longe tomando linho É o tal do verdão O incrível Hulk do cerrado E esse está longe Ele foi lá para a casa dele Lá do lado de lá E é um lago relativamente Médio para grande Está um lago bacana Para brincar Vitalidade pura do peixe Meu amigo Só foi o Nosso parceiro aqui Gritar que o almoço está pronto O verdão grudou 10 segundos depois Aí agora Meu almoço vai esfriar, né? Porque esse peixe aqui Eu tenho certeza Que vai demorar para sair Ele está longe Galera, longe Correu na lateral Aqui na margem Ele está aqui Pelo menos uns 50 metros Lá no canto Show de bola Que pesqueiro gostoso Graças a Deus Mais uma opção Que eu vou querer voltar Nem pesquei direito Aqui já estou querendo voltar Para vocês terem ideia Que bacana esse lugar E continua comendo salsicha aqui O resto da ceva Vamos lá Pesqueiro Tio Chico Aqui é pesqueiro Tio Chico Mas é conhecido também Como pesqueiro do japonês, né? Mais como pesqueiro O Fabrício é japonês Então é pesqueiro do japonês O nome pesqueiro Tio Chico Aqui praticamente em Formosa É Planaltina Mas é praticamente Está mais perto de Formosa Do que de Planaltina DF Rapaz, olha onde esse peixe está Cara, olha lá Ele está no outro lado Ele está nadando com o cocurute Fora d'água Só barbatana para fora d'água Bem na superfície É o tal verdão do cerrado O incrível Hulk do cerrado O gigante amazônico O verdão Um dos peixes mais cobiçados Dos pesqueiros no Brasil inteiro É esse tal do verde, né? Pesqueiro que tem quantidade Igual isso aqui É literalmente o paraíso dos verdão E vamos trabalhar Eu estou com a Tunisa Tunisa 2,40 É o equipamento que eu gosto de utilizar No estilo goiano Da Lumis Curadinho 201 E7 Linha Super Liglon 0,37mm Amarela Estou com girador Boia Guia Barão No girador Chicote de 80cm Da 0,40 Dourado, transparente Uma Boia Guia Vermelhinha Barão também número 1 Se não me engano Ou 2 Palminho Chino 9 1 quarto de salsicha Salsicha dividida em 3 Ela está flutuando Dividida em 4 Um pouco menor Ela está ficando Afundadinha E é o que ele pegou E é visual A água é limpa Você vê ele vindo Colocando a isca na boca devagarzinho Tchau Olha o olho do beiço do bicho Rapaz, que peixe pesado Está bruta a brincadeira aqui, galera É grande? É grande Ainda bem que eu tenho uma ajuda agora Para me ajudar a passar agora Porque senão é difícil tirar esse peixe aqui Você vai correr de novo Vai correr não? Cansou, né? Foi duas vezes aqui 80 metros longe? Você é louco? É um amarelo Amarelão, né? É um amarelo Que cor linda esse peixe, galera Nessa hora o coração já bate na boca Na goela Soluça Você perde a voz Momento crítico Linha fina, só pequeno Hora de pegar o bicho no passaguá Esse não escapa mais Show, galera Vamos tirar ele aqui Eu já mostro para vocês Nossa, do céu Que peixe pesado Por favor Olha aí Bate em mim não, peixinho Bate em mim não Só vou mostrar você Eu só vou te mostrar E aí, tá bom? Tá bonito, Adeltão? Top Olha só Verdão, barriga branca Tá enquadradinho bonito? Tá Olha aí, galera Olha o tamanho desse peixe Esse aqui dá até para fazer colo Só não vou fazer colo Que eu estou indo almoçar Olha aí que peixe bonito Galera Tio Chico Isso aqui é um pequeno Um médio Ou é um grande aqui? Isso é um pequeno Isso é um pequeno? Pequeno Rapaz do céu Rapaz Isso aí, média Você vira aqui pra ver, Adeltão? Mostra aqui soltando Olha aí Isso aqui é média dos pequenos, galera Você é louco Deve ter muito peixe grande nesse lugar Rapaz Agora eu vou almoçar É minha vez Bora lá Beijo E aí 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 Mudei meu sistema, eu vi que tava bastante lá pra comendo, bastante tamba lá no meio, mas tava com medo da boia. Eu tô com a Big Tamba, eu tinha um chicote de dois e meio, fiz um chicote aí de quatro metros, pra ficar mais distante do boião, boiaguinha número dois, um metro de distância e um robozinho, um robozinho marrom com a miçanga, bolinha de futebol vermelha, primeira copada deu uma explosão, segunda copada começou a comer, 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 tilapou na grande, cacetou o meio lá, provável ser um tambinha, menorzinho, mas não vou dispensar não, peixe é peixe, bateu na superfície, tá valendo né, qualquer tamanho, o negócio aqui é mostrar o potencial do pesqueiro, que é muito grande, vamos lá, já chegou aqui, provavelmente ser uma rabutalhazinha, aí ó, peixinho pequeno, mas deu ação, esportividade, tá comendo bastante desse tamanho, junto com as tilápias, os grandões deram um tempinho, começou a ventar bastante, o grandão deu uma sumida, mas peixe é peixe, tá valendo, vamos lá. Que bicho aqui quando dá pra ficar brabo, até soltou, matrinchazinha, que beleza, bora paga porque eu não quero matrinchazinha não, eu quero tamba, esse é o verde, salsichinha flutuando neles, os verdão começou a comer de novo, rapaz, vocês estão vendo isso, cara que puxada de linha, ele veio devagarzinho, pegou a salsicha, eu esperei 2, 3 segundos, a boiaguinha começou a mexer, deixaram ter o beijo dele, olha onde esse peixe está, olha, longe, 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 que maravilha, cara, 100% visual a pescaria, 100% visual, como o peixe come na superfície aqui, algo fora do comum, pra gente que gosta da pescaria no estilo goiano, isso aqui é um paraíso, o que que eu fiz, peguei uma vara de pirarara pra mim, armei com duas salsichas flutuando, grande, na lateral do lago lá, deixa ele lá isolado, ou bate a pira, ou cachara, peixe de couro grande, deixa lá, na hora que envergar a varinha, a gente corre até lá, nossa, mas ele está lá do outro lado, olha onde o peixe está, bateu a cabeça no barranco, longe, foi longe, ele bateu na grama, bateu na grama lá, será que é forte o peixe aqui? verde é verde, né papai, verde é verde, não tem jeito não, pesqueiro tio Chico, pesqueiro do japonês, agradeceu o Fabrício aí por acreditar e confiar no nosso trabalho, ele não conhecia o Fistin Tour ainda, entrei em contato com ele faz pouco tempo, cara, é um pesqueiro que eu estava com muita vontade, sempre, eu, o Prachedes e o Ricardo, o Ricardo da Camila, a gente sempre fica buscando na internet, fazendo pesquisa, 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 e acho que foi, eu e o Ricardo achamos esse pesqueiro aqui, faz mais de dois anos, faz mais de dois anos, é que pra gente dá quase 300 quilômetros, né, e então ficou um pouco longe, essa semana eu vim gravar aqui em Brasília, aqui na região, eu vou dar uma esticada até lá, mesmo que sozinho, e vou conhecer esse tal do pesqueiro, do japonês, pesqueiro tio Chico, e aqui estou, o paraíso dos verdões, tenha certeza disso, que é um pesqueiro que vai se destacar no cenário da pesca esportiva goiana, pela qualidade dos peixes, viu, é um pesqueiro pouco conhecido, tenho certeza que no canal aí quase ninguém conhece, tá, e agora vai conhecer, né, eu já vou atrás de hotel aqui próximo, tem hotel aqui a 10, 12 quilômetros, tá, na cidade de Formosa, dá pra você vir de Goiânia pra cá, passar um, dois, três dias fazendo essa maravilha de pescaria que eu tô fazendo, de novo, ele tá no barranco, cara, ele vai chegar aqui com barro na testa, olha, o peixe tá dois metros do barranco do outro lado, e pra lá e pra cá, eu não consigo trazer, ó, a boialhinha superfície, é que vocês não tem como visualizar, a cena tá linda, fazendo onda de um lado pro outro, ó, eu só não vi o tamanho dele, ó, Adalto, que tamanho você acha que é maior que o outro? Ah, é maior que o outro, pela batida dele ali, a cabeçada que eu vi, show, galera, show, olha aí, a boia guia do chicotinho curto tá na superfície passando lá, a gente vê o que faz, chinozinho 9, a salsicha lá, ó, bateu e soltou, cê viu? Ela foi a pirarara, ó, ela vai voltar então, ela vai voltar lá, mas pensou pegar a pirarara? Uma tem 30 aqui, tem duas só, pegou, pega lá, vai lá, Adalto, corre lá, corre lá, pensou ser a pirarara? Uma de 30, uma de 50kg? Adalto é um funcionário que correu lá feito louco, a Maria deitou e tá tomando, salsicha flutuando na margem, show, cara, que pescaria, galera, que pesqueira é esse, meu Deus do céu? Obrigado, papai do céu, obrigado! Eu vou ali pegar o passaguai e já volto, galera, é uma panelinha de verde chegando aqui, galera, já vão ver ele já, já que ele já vai encostar pra vocês aí. Galera, olha só o tamanho desse bicho. Que peixe lindo, cara, vamos tirar a vara daqui devagar, vou tirar o peixe aqui e já, já eu mostro pra vocês aí. Ah, agora eu vou ter ele. Aqui, anzolzinho no beicinho, ó, mais um barriga branca bonito, cara, que peixe lindo. Tirar o passaguai e aqui, ó, verdão pra vocês. Olha o tamanho do verdão, galera. Ai, que peixe bonito. Na telinha aí do fishing tour, no detalhe pra vocês. Rapaz, rapaz, esse aqui tá pesado. Olha isso aqui, olha que tamanho de verde, cara, que coisa mais linda. É o verdão aqui do tio Chico. Verdão, verdasso, a carona dele. Pra vocês, no detalhe, galera, tio Chico, veio pra cá, vai embora. Rapaz, que pescaria, que pescaria. A minha varinha que tava lá, que vocês viram, que deu aquele chabu lá. O Adalto, né? Aldair. Aldair. Tô te chamando toda hora de errado, ele vai me bater. O Aldair correu lá, fiz gol pra mim, enquanto eu tava escutando aqui e ficou brigando. Diz ele que é uma senhora de uma caixara. Deve ser uma pincaixara, não é? Caxara pura. Caxara pura? Pincaixara. Pincaixara. Que é a mistura do pintado com a caixara. Gorda, galera. Gorda, deu pra ver aqui. Eu tô com uma Top Spin Pro. Top Spin Pro molinete, 2,40. E um molinetinho da Pen, Pursuit 3, pulinha 0, 42 milímetros. Mas já tá brigando faz uns 10, 15 minutos e atravessa a brabeza. Caramba. Rapaz, é um Jundiá. Jundiá. É um Jundiá onça. Cê pega pra mim aqui, Adalto. Na hora. Olha o tamanho desse Jundiá, galera. Rapaz. Olha o Jundiá. Olha o tamanho desse Jundiá. Tira aqui com toda a calma. Tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Que ele é traiçoeiro. Um Jundiá solto, sempre sem farpa. Vou tirar aqui, Adalto. Vou tirar a minha daqui. Pra gente não... Obrigado. Galera, eu vou levantar aqui pra vocês aí. Pra vocês terem uma ideia. Do que que eu tô falando. Tomolinho igual pirarara isso aqui. Rapaz. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Tá cabendo na tela, tá? Aí que beleza. Um detalhe pra vocês aí, ó. Jundiá onça. Jundiara. De várias cores de nomes. Aí deu uma cacetada na salsicha flucuando. Ele correu, sem brincadeira, uns 50, 60 metros em 20 segundos. Show. Pechaço aqui no tio Chico. Bora soltar o bicho. Olha só o tamanho disso. Lindo, hein? Tchau, obrigado. Bora continuar nossa piscada. Eu vou armar outra salsicha lá. Vamos lá. Soltei o Jundiá. Dei um arremesso na salsicha flucuando lá no meio. Rodou, rodou. Pegou a salsicha devagar. E eu fiz bem. Não vi que era um tambaquinho ou um tambaquinho, mas provável ser verde. Só vi verde na superfície passando. Pegou devagarzinho. Eu fiquei procurando a salsicha. Nem mexeu a água. Rafa, quer saber uma coisa? Tchau. Tava na boca do bicho. Esse não tomou linha. Correu dois, três metros e parou. Eu acho que ele só tá tomando conhecimento que ele tá fizado. Só o que eu falei, ó. Ah, bravês. Cabo de guerra. Eu não consigo recolheria. Será? Maior que aquele último? Eu vou sentar aqui, então. Eu vou ficar aqui de boa. Eu tô morto. Que briga. Uma briga mais sensacional que a outra. Esse não correu tanto, capaz de ser gordão, né? Mais peso que força. Vai dar mais trabalho pra aquele. Mais trabalho que aquele, meu Deus do céu. O Daí tá só me animando. Vai dar mais trabalho, vai demorar mais tempo. Tá bom, vamos trabalhar. Mas tá aqui pra isso, não tá? Salsichinha flutuando. Um terço de salsicha. Eu tô com um líder de um metro. Girador, cabolinha guia. Um metro, a salsichinha flutuando. Mas ele pega... Eu não vi mexer a água. A salsicha só sumiu. Caraca, que pescaria, meus amigos. Que pescaria. E detalhe, nós estamos no inverno. Vindo pra cá na estrada, tava marcando 13 graus. Uns 13 às 7 e meia da manhã. Só pra vocês terem ideia. 13 graus. Aqui de madrugada deve ter feito o quê? Uns 8 pra 10? 8 pra 10 graus. 8 pra 10 graus de madrugada aqui na beira do lago. O Daí mora aqui, ó. Você imagina? Inverno? 8, 10 graus de madrugada. 13 graus de manhã. Agora tá quente? Tá. 12 e meia da tarde. Mas não era pra esse peixe estar comendo na superfície do jeito que tá, não. Realmente, aqui no verão, galera, deve ser algo assim mais do que espetacular. Tenho certeza que eu vou vir pra cá todo mês brincar. Vamos lá. Esse peixe tá brigando diferente mesmo. O outro tomou 50, 60 medininha. Esse aqui tá só usando peso. Ó, dá uma corridinha de um, dois metros e para. Vamos ver se tem alguma surpresa. Falaram que tem tamba aqui acima dos 35. Vai que nós tiramos desse, pensou? A fé maria. Aí eu vou ficar feliz demais. Olha, peso. Não consigo voltar pra recolher, ó. Ele não deixa eu recolher, mas também não corre. Tá só, não vai e vem. É um amarelão, cara. É um tambaqui amarelão lindo. Ele deu uma golfinhada lá no meio, deu pra ver. É daquele série ouro. Aqui tem uns tambas, galera. Quase que é um tambaqui albino. Sabe? Lindo, lindo. Tem bastante aqui. Lógico, né? Proporcional aos normais, tem pouco. Mas tem uns amarelão lindo aqui e grandes. Vamos ver. O objetivo é sempre mostrar a maior diversidade de peixes e de cores pra vocês, né? O tambaqui tem uma vasta, né? Qualidade de cores aí do mais quase branquinho, verde claro, verde limão, verde quase florescente, verde bandeira, cor de grama, verde escuro. Tem uns que são cinza, quase preto. O tambaqui, né? Vamos ver. Vamos trabalhar e mostrar mais um exemplar pra vocês. Aqui no pesqueiro Tio Chico. Pesqueiro do japonês. Planaltina quase chegando em Formosa. Distrito Federal. Ô, Daí, você dá uma força pra mim aqui no Passaguá? É um amarelão bonito, cara. Amarelão? Amarelão. Olha a cor desse peixe. Ele tá rumo médico pra água, dá pra ver a cor dele. E tem mais amarelo que isso ainda, né? Tem. Vocês já não aguentam correr mais? Vou aqui pra vocês verem a gente tirando eles. Vamos lá. Amarelão. É bonito demais. Olha a cor disso aí. Olha a cor desse peixe, cara. Mais um exemplar lindo. Rapaz, pequeno. Rapaz, pequeno. Rapaz, pequeno. Que tem a cor desse peixe. Mais um peixe,inho. Mais um verde bonito, galera. E esse bem mais amarelo que os outros. Certo? Brigou bem diferente mesmo Lindo, 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 lindo Lindão Só se tinha flutuando nele Estilo goiano papai Vem pra cá que tem demais Vai sair devagar Vai Vamos lá continuar Eu tô morto Rapaziada, olha a gente aqui de novo Com mais um redondo Mais um verdão Salsichinha flutuando Perdi muita fisgada de manhã Tava escapando da boca Peguei o tempo Ele colocou a salsicha na boca Um, dois, três, fisga Não perdi mais nenhum Bateu e soltou Bateu e soltou Duas varinhas galera Tô com essa aqui na mão E a salsicha flutuando na margem É ação a cada dez minutos Aqui e lá, aqui e lá Lá tá errando toda hora na margem Agora aqui é outra encrenca Olha aí Não dá tempo de recolher Ele tá só puxando Que pescaria gostosa Que pesqueiro maravilhoso E o Fabrício tava me falando Que esse lago tem peixe Já há mais de vinte anos É isso mesmo André? Mais de vinte anos com peixe Tem tambaqui que se criou aqui dentro Vocês estão com vinte, vinte e cinco Trinta Rapaz Baratuniza tá sofrendo hoje A bichinha Onde ele foi lá daí? Ele tá lá no pão aí Rapaz Volta aqui Tambaqui Vai que eu vou fazer? Eu vou ajoelhar de novo no chão aqui Galera Você é louco? Os peixes brigam demais Cara, um lugar maravilhoso Tem um lago esportivo grande Tem dois lagos menores Pra pesca por quilo É um belo restaurante Fácil acesso Da BR até aqui Essa aqui é a BR-020, né? BR-020 Que sai de Brasília, né? Ela corta, né? Vem de Valparaíso Brasília UDF Corta Planaltina Formosa E segue Um pouco antes Tem a entrada que vai pro Tocantins Né? Isso Policial do Aviário Federal A Federal Retorninho Saiu do retorno Primeira direita Um quilômetro Um quilômetro e pouquinho Um quilômetro e meio Acho de terra Batida perfeita Nada dá 500 metros Da BR-500 500 metros? Aí Mais perto ainda Vamos lá, Verdão Vamos lá, Verdão Sabe o que é engraçado? Eu tô com unha 040 Teoricamente fina Chinuzinho 9 Não cortou Nenhuma vez hoje Escapou o peixe Mas não cortou nenhum Que bacana isso É que o Verdão Ele pega Tão delicado Que normalmente O anzol Entra no beijo dele O Tambacu Quando pega Ele põe dentro da boca Ele acaba Ficando até engolindo Esse físico Vai estar na goela dele O Verde não Ele pega tão delicado Que a hora que esse físico Pega ou no carnivetinho Ou no veicinho em cima Aí é difícil cortar mesmo Mas fosse Tambacu Tinha risco de cortar bastante Olha onde esse peixe tá Lá do outro lado do lago Ele mora do lado de lá E tá lá do lado de lá O solzão de novo O tempo tá meio coberto hoje Abre o sol Fecha Uma nuvem até carregada Pra época Estranho Mas essa pescaria tá bom Com o sol Com nuvem O peixe tá comendo bom Olha ele virou pra cá Eu vou aproveitar E vou recolher O excesso de linha Que ele tomou O peixe só desfilando Pra lá Ele foi na margem direita Lá embaixo Foi lá no barranco Do outro lado Agora tá cortando pra esquerda Será que conhece o lago? Conhece o lago de ponta a ponta Aproveitar pra você Que quiser uma camiseta Igual essa nossa Do Fishing Tour Qualquer modelo do Fishing Tour Ou da Step É só acessar a nossa loja FishingTour.com.br Barra loja Ou pesqueiro.net Barra loja Você vai encontrar Todos os modelos do Fishing Tour E os modelos da Step E a de ser confecções Você tá gostando da pescaria? Então já deixa o seu like aqui Isso ajuda demais O nosso trabalho Faz um comentário Compartilha o programa No Facebook Marca seus amigos Pra seus amigos Também conhecerem Esse lugar aí Mas não esquece Deixa o like Vamos lá Ajuda o Fishing Tour um pouco A conhecer cada vez Novos pesqueiros Pra você E um like O seu like É muito importante Pra gente Meu Deus do céu Meu Deus Vem pra cá Peixinho Vem Rapaz do céu Esse tal do verde Briga Esse tal do verde Briga Briga mesmo É sim Foi pro outro lado De novo Onde ele tá lá Ele tá pelo menos Tem uns 60 metros longe 50 metros pra mais E superfície Briga na superfície Você vê ele o tempo inteiro Na superfície Bora Eu já tô morto O Adelio falou Que agora que vai começar Pescar Ele não tá aguentando Mais pescar Ele falou Agora que vai começar São 3 horas da tarde É isso? 3 horas 3 horas Tem mais uma hora ainda Fraca Das 4h às 6h O bicho pega Eu falei Aham Eu vou dormir Às 6h30 Acordo só Domingo que vem Morto sem braço Mas a gente vem pra isso A gente vem pra pegar peixe Pegar quantidade Pegar diversidade Pra ter grandes brigas Grandes emoções E eu tenho certeza Que a gente consegue Passar isso pra vocês Que tá em casa Tensão que vocês ficam no sofá E na mesma adrenalina Que eu tô sentindo aqui agora Só não fica cansado Mas é a mesma adrenalina Mesma emoção E tá fisgado Com o verdão Na ponta da linha Você não sabe Se é um peixe de 10 De 15 De 20 De 30 De 35 Não tem como saber O peixe briga demais Qualquer tamanho Você vai conseguir ver o peixe Na hora que ele chegar A 4, 5 metros da margem Tá Tem um cardume gigantesco De verde ali E ele tá parado No meio do cardume Amarelo É amarelão Amarelão Tá na superfície passeando Tá dando cãibra No meu dedo aqui Rapaz Comendo devagarzinho A salsicha aqui na ceva A ceva A gente pega uma salsicha Corta 5 pedaços Joga ali Eles começam a comer Eu arremesso Um pouquinho depois E recolho pra cima da ceva Ele vai direto Ou ele come uma ceva Duas cevas E pega a nossa salsicha Ou ele vai direto na salsicha Tá até que fácil A pescaria Só que no verão Rapaz Vai ser o point Da pescaria Dos verdão na superfície Pega peixe na antena Pega bem Sobe bem As costilápias As tambas grandes Só que estilo goiano Aqui prevalece Porque eu vi a qualidade Dos peixes Os peixes come pertinho E outra Adrenalina total Você vê o bichão desse Mordendo a salsicha Você espera No caso Um, dois, três Tá no beiço do bicho Tá parado E não vem Não consigo arrastar ele Olha lá Coisa linda Que bicho lindo Meu Deus Obrigado Vamos lá Ele vai chegar morto Aqui também Olha só As salsichas Estão tudo nela Tá varrendo tudo Tá limpando É soltar esse Arremessar e pegar outro Ele vai chegar aqui Mortinho já Aqui ele subiu a primeira vez Acho que você consegue Encaçapar ele Vamos lá Olha que coisa linda Meu Deus Que peixe lindo Amarelo cor de ouro Ele já vem Tá cansado Cansado tô eu Soltei? Soltei Bem maior que o outro Né? Vamos lá galera Vamos lá Que é outro peixe grande Rapaz Pesado Esse é pesado Deixa eu soltar ele aqui Anzol sem farpa Galera Já tá solto Eu só vou Calma Mas bater não Bichão Para aí Calma Sabe quando ele tá tremendo Pra bater? Uhum Calma Não precisa ter pressa Galera Ele espera um pouquinho Deixa ele acalmar Hora que ele acalmar Eu levanto ele Pra vocês Que aqui Pra dar com o peixe Você tem que ter 100% de segurança 99% Você deixa o peixe cair É 100% E vamos levantar o bicho Vamos levantar o bicho Olha aí Só vira a câmera pra cá Um pouquinho Tá Ai É só pra sair a sombra Do rabo É só lá Olha aí Tamanho do verdão Pra vocês Isso aqui teve que ir pro colo Olha aí que beleza galera Olha aí que verdão lindo Pesqueiro Tio Chico Agradecer ao Fabrício Olha o Daíro que tá aqui com a gente Passando esse dia maravilhoso Dando todo o suporte Pro Fishing Tour Olha que verdão lindo Vem você também pegar o seu Pesqueiro Tio Chico Galera Olha aí Que verdão lindo galera Show Barriga branca Olha o tamanho dessa lasca Desse peixe Obrigado Fiote Vamos soltar ele com calma aqui Rapaz Você bateu nas minhas costas Eu tô soltando você com todo carinho do mundo E você vai fazer isso pra mim? Para Olha aí Que placa Uhul Vamos lá E você vai fazer isso pra você E você vai fazer isso pra mim E você vai fazer isso pra mim Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí